Olá meus amigos tudo bem eu sou Diego estamos em maio de nossos vídeos é o seguinte aproveitando que ontem nós limpamos uns frangos tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que a gente fica aqui os frangos caipira aqui da chácara tá na verdade não sou frango caipira né o frango de grande se usar as mesmas técnicas tem uma ou outra pequena variação que vai acabar acontecendo tá e olha já tá aqui separado essa beleza aqui e agora nós vamos trabalhar tá bom então é o seguinte aí que que nós vamos fazer primeira coisa vamos começar pelos pés aí ó só virar ele aqui começando pelos pés tudo sempre que você vai cortar é na junta e aqui vem a dica ó se você virar ele para cá você puxar aqui você percebe a parte da junta qualquer um que você fizer isso então vamos lá aqui foi já saiu bom mesmo esquema no outro forcei vejo a junta no frango de granja isso não é tão crítico agora sim vocês viram que por exemplo se você não pega junta às vezes pega um pedacinho de osso alguma coisa que esbarra no frango caipira resistência maior na faca tá bom então por isso que sempre nós vamos ali indo na junta cortou a cabeça tá aqui nós vamos tirar a cabeça você força pra aqui você dá uma quebrada nas vértebras tá bom e mete a faca depois eu tiro o bico o mesmo aqui no pescoço como disse gente é a mesma técnica se for no frango de granja só que é mais fácil picar o frango de granja ou se é menos resistente as cartilagens tudo mais pescoço tem gente que corta em vários pedaços tem gente que corta em um pedaço só eu vou dar um forçar aqui ó aí é o seguinte e aqui onde é que tá aí aí tá cortado sempre vamos para essas partes que fica mais fácil você trabalhar com o frango no pé você tem que tirar as unhas no primeiro vinho que tiver aqui ó você passa a faca que sai fácil geralmente nesse primeiro vinho ao local olha lá tá vendo parte aqui de trás tá limpo tiramos as unhas aqui do lado o mesmo pro outro lá primeiro vinho vinho que tô falando são isso aqui ó você vê uns uns risquinhos você passar no primeiro não tem segredo você não pega o osso aqui e o mesmo aqui atrás peguei olha lá aqui só tá ainda partindo de cartilagem mas mesmo assim boa resistência tá bom os pés estão aqui na cabeça sempre dando uma fiada na faca cabeça tem que tirar o bico então você vai aqui por cima tem gente que vai por aqui tem gente que corta aqui tem gente que nem tira o bico isso é preferência de cada um então se você for por exemplo só fazer um caldo com a cabeça você pega e deixa o bico porque ele já tá retirado a língua quando você limpa se você quiser tirar o bico aí se prepara para uma boa resistência peguei o pano aí olha lá voltando ao frango agora é hora da asa olha lá se você puxar você tá vendo aqui a pele e você vê aqui a junção então a melhor dica é corta aqui na pele olha lá quando você faz isso se você for forçando olha eles vai até soltando aqui a junta olha lá tá vendo saiu fazer o mesmo do outro lado olha lá é só você ver a pele olha lá a junta saiu o outro não tem segredo olha lá tira a coxinha da asa mesmo esquema ó você vê a pele aqui que conecta ela então você vai por aqui ó tá vendo ele tá um pouco congelado foi limpo ontem esses frangos à tarde para a noite então não ia dar para filmar picando ele fresco tá aqui ó saiu o mesmo do outro lado se você vier do outro lado lá você vê ó ó você já vai forçando ele já vai saindo tá vendo opa olha lá saiu outra coxinha agora gente parte que eu gosto da coxa com a sobrecoxa você tem aqui também a pele que conecta então ó olha lá tá vendo só seguir a pele você já vê lá a junção tá a junta que nem eu falei ó se você dá uma forçada ele já desloca não então vira aqui vira aqui ó saiu vira aqui ó a gente já mexe com ela tomem cuidado que vocês vão ver que eu tô a faca tá muitas vezes contra o corte dela tá contra meu corpo isso não é um indicado mas como eu tô com a câmera aqui eu não tenho muita escolha mas tome cuidado na sua casa você pode se acidentar feio assim o mesmo esquema aqui ó ó um pouco de gelo aqui que nem eu falei foi ontem foi limpo então ele tá meio congelado aqui ó saiu coxa com uma sobrecoxa isso aqui é um índio gigante gente pode ver que ele é grande parece até um peru se quando você arranca a coxa com a sobrecoxa dele vamos tirar o peito tá se vocês observarem aqui ó peito tem um ossinho costumo cortar aqui em cima tem gente que pega a parte de baixo cada um sabe o que faz olha lá até quebrei ele no passar a mão tem gente que já ao limpar ele faz isso daqui ó abre e depois já arranca ele tanto faz tá o que você vai fazer aqui fazer o mesmo do outro lado se eu pegar por baixo também tanto faz faz beleza beleza ó aqui aqui é Olha lá o peito solto Viu? Você soltou ele? Olha o pescoço, puxei Bom Aqui saiu E aqui Olha o peito Sobrou o costelão O costelão se você pegar nesse mole aqui Vou dar um corte aqui Só para separar É uma das posições que você pode cortar Na verdade aqui o costelão Se você pegar Tem gente que corta em vários pedaços Porque isso aqui, frito fica muito bom No molho fica muito bom Você pode fazer também um caldo Para você usar nos seus pratos Agora se você quiser facilitar a sua vida Cortou aqui Vira ele Olha lá Está vendo? Na mão Está cortado Coxa e sobrecoxa Você sente onde está aqui A junção deles Então Está vendo? Saiu Essa faca Eu gosto muito de trabalhar com ela Faquinha de aço carbono Ela fia muito fácil Só que ela perde o fio Muito fácil Mesma coisa do outro lado Você sabe que está aqui Está em dúvida Dá uma mexida Você vai sentir Aqui a junta E aí Saiu Olha lá Está separado Uma dica sobre coxa e sobrecoxa Tem gente que quer cortar em pedaço menor Especialmente O frango caipira Isso aqui é um cutelo Tem gente que mete o cutelo nisso aqui Não é a melhor opção Por quê? Porque o osso dele é duro E ele estilhaça no fazer isso daqui E essas lascas de osso Vão para a comida E você pode se machucar Quando você está comendo Afincar na gengiva Alguma coisa Ou mesmo dependendo do silhaço Parar na garganta Já vi caso disso A melhor opção É uma serra Mas não é o foco nosso aqui Bom Olha só Vamos lá ver o que ficou Vou puxar aqui As coxas Os pés As sobrecoxas As asinhas O pescoço Coxinha da asa Junto ao pescoço A cabeça O peito Ficou aqui E os dois pedaços Como eu cortei O costelão Olha lá Aí você escolhe Como você quer fazer Tem gente que corta Como eu disse Mais o costelão aqui Corta aqui em dois Corta aqui em dois Corta no meio A sobrecoxa Corta no meio A coxa O peito Gente que divide Isso é preferência De cada um Gente E aí turma Gostaram? Bastante sim Por isso não tem segredo É só você ir batendo Na junta Que você vai separando O seu frango Se for o frango De granja Até se você pegar no osso É mais fácil de você cortar O frango Caipira mesmo Fica difícil Tá bom? Não mais Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado É como eu sempre falo Gente Participem do nosso canal Quem não se inscreveu Se inscreva Deem seus comentários Avaliem nossos vídeos E participem das nossas redes sociais Aqui foi o Diego Muito obrigado Por ter assistido Tchau Tchau Obrigado.